Estádio 1º de maio em São Bernardo do Campo recebeu um público de 5 mil pessoas para o jogo decisivo entre o São Bernardo e o Azores Pato Branco. Após empate no primeiro jogo, o vencedor garantiria a vaga na próxima fase. Com bola rolando, o time da casa buscou o ataque. Aos 10 minutos, Alex Reinaldo mandou para fora. O Azores respondeu na falta, mas a zaga paulista afastou. Aos 25 minutos, ataque do Azores e o São Bernardo falhou. O gol ficou aberto para Berguinho, que não aproveitou. E o castigo veio aos 40 minutos. Saída errada do Azores e Bruno Souza encontrou passe para Guilherme Queiroz. O toque do camisa 7 foi para o gol. 1 a 0 o São Bernardo para a festa da torcida. No segundo tempo, Matheus Lagoa cruzou e Berguinho parou na grande defesa de Alex Alves. Depois, Lagoa chutou fraco. Já o São Bernardo, quando chegou, aproveitou. No chute de Guilherme Queiroz, Salazar cortou, mas no rebote, Hugo Sanches fez 2 a 0 o São Bernardo. Na bola parada, o Ellison bateu falta, mas Alex Alves salvou. Berguinho também tentou na falta, mas o São Bernardo segurou o resultado. Final de jogo, São Bernardo 2, Azores Pato Branco 0. Os paulistas avançam para as oitavas de final. O Azores Pato Branco encerra a temporada em mais um ano histórico com Copa do Brasil e Brasileirão. No ano que vem, o time terá pela frente o campeonato paranaense da primeira divisão.